O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Tendo atravessado o lago, foram para Genizaré e atracaram. Logo que desceram do barco, as pessoas reconheceram Jesus. Percorriam toda a região e começaram a levar os doentes deitados em suas macas para os lugares onde ouviam falar que Jesus estava. E em toda parte onde chegava, povoado, cidade, sítios do campo, trazia os doentes para as praças e suplicava-lhes para que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto. E todos os que tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje é maravilhoso, não é? Consolador. Estimula a nossa fé. Ah, meus irmãos, como devíamos ser mais ousados na fé. Aosados mesmo. Veja que as pessoas se jogavam, se lançavam, queriam tocar em Jesus. Exatamente esse é o princípio. O princípio da fé. Não adianta rezar começando a oração dizendo, talvez, Deus. Não, Senhor, eu creio. Pedi, recebereis, procurai, achareis, batei a porta, vos será aberta. Eu creio, Senhor. Eu confio, Senhor. Eu espero. Eu me aproprio da graça. Eu confio. Sabe, as nossas orações são muito marcadas pela dúvida. E nosso Senhor não pediu ter muita fé. É só saber lidar com o pouco da fé que temos. Repito. Temos que saber lidar com o pouco da fé que temos. Eu creio, Senhor. Eu espero. O gesto do toque de Jesus é marcado pelo simbolismo. Tocar em Jesus significa uma ligação direta. Tocar em Jesus é crer que Ele pode curar-nos na nossa saúde. Simboliza a comunhão entre Jesus e aqueles que desejam ser curados. Senhor, permita-nos tocá-lo na fé. Não necessariamente como Tomé o fez. Mas tocá-lo na fé, na oração. Tocá-lo na Eucaristia, na comunhão. Tocá-los na palavra que se revela. Senhor Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha confiança. Aumenta, Senhor. E você que está precisando de uma graça muito grande. Você que parece que está pedindo algo impossível. Diga, eu posso. Em Deus, meu Salvador. Eu posso. Naquele que estende a sua mão. E me toca. Põe em tuas mãos, Senhor. Nesta segunda-feira, põe em tuas mãos. Sempre em teus braços de amor. Porque tu és misericórdia. Tu és um Deus de amor. Põe em tuas mãos. Em minha vida, Senhor. Quero estar. Insisto em dizer se aproprie da graça. Se aproprie da graça. Porque tu és um Deus de amor. Renova a minha vida, Senhor. Eu creio. Eu confio. E deixe que eu navegue. Senhor, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, curai os doentes. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, libertai os enfermos de a sua enfermidade física e espiritual. Abençoai, Senhor, os remédios. Pela vossa misericórdia, tocai nessa parte necrosada do corpo. Você tem uma parte doente? Tem uma parte do seu corpo que está machucado? Uma ferida aberta? Essa água que eu vou abençoar, passe sobre a ferida. Passar. Mas você vai passar dizendo, eu ficarei curado. Se escutou? Eu serei curado. Deus pode. Deus fará. Loura esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus, a água pela infusão do Espírito Santo. Que essa água abençoada cure. Pela fé, cure, liberte. Abençoai os remédios, as fotos, as roupas dos enfermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai os remédios. Legenda Adriana Zanotto